Seca Kama 35 mil soldados de 28 países, o maior exercício militar já realizado pela OTAN no Ártico. Parece que as ameaças de sanções dos Estados Unidos, contra a Rússia, não devem atrapalhar os planos de Moscou para continuar se expandindo no Ártico, e, ao lado da China, são as principais ameaças aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN, dentro do círculo polar. Com o objetivo declarado de contenção da Rússia, e da China, nessa região, a OTAN, realizará um dos maiores exercícios do bloco militar desde a sua fundação. Denominado de Cold Response, o exercício será liberado pela Noruega, e contará com a participação de 35 mil soldados de 28 países. O maior exercício da OTAN dentro do círculo polar Ártico, Cold Response, está previsto para o início de março. 35 mil soldados de 28 nações vão participar. O porta-aviões dos Estados Unidos, USS Harry Truman, também fará parte do exercício. Com o aumento das tensões, a OTAN, está demonstrando força, diante das ameaças crescentes. Com a ajuda do poderoso porta-aviões dos Estados Unidos, USS Harry Truman, não será uma tarefa difícil. Com o aumento das Strutas da OTAN, o locked spell. Um o aumento das Toé Screen. O aumento das forecastas dos Estados Unidos, Thomas Harrison Sp этому, é uma tarefa difícil. Obrigado.